600 acidentes já foram registrados no Anel Rodoviário de Belo Horizonte só este ano. Cinco pessoas morreram em quatro atropelamentos. O número de acidentes envolvendo pedestres e motoristas cresceu nos últimos 50 anos desde que o Anel foi inaugurado. A quantidade de veículos e a imprudência são apontadas como responsáveis pelos altos índices. Em meio século o Anel ficou ultrapassado, foi reformado apenas uma vez e já não comporta mais o tráfego diário. Lento, pista ruim, sinalização precária, falta estrutura e quem trafega pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte volta e meia se depara com graves acidentes. Dono de uma loja de peças, Josimar assiste aos problemas há 20 anos. Fazer acidentes, né? Falta de recurso, que tem o Anel, um acidente que é causado aí por falta de sinalização, um recurso de um caminhão para retirar esse veículo, entendeu? E garra o Anel todos os dias, horário de pico, de manhã, tarde, isso aí é normal. Inaugurado em 1963, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte completa 50 anos em 2013. Na época, ele foi construído para desviar o tráfego das BRs 381 e 040 do centro da cidade. Mas hoje, a pista não suporta a quantidade de veículos que transitam no local por dia. Naquela época, as informações passavam por aqui, 1.200 veículos. Hoje, nós temos 154 mil. Então, nós temos a deficiência da pista, que já não comporta bem esse grande fluxo. Mas aí também nós temos a falta de atenção do condutor, desrespeito às regras. É o pedestre que cruza fora da passarela e, muitas vezes, é atropelado e morto. É o ciclista que não mantém ali aquele espaço dele e, muitas vezes, se envolve em acidente. Em cinco décadas, o Anel Rodoviário passou por uma única reforma concluída em 1980. 33 anos depois, apenas o alargamento das pistas e uma sinalização nova não são suficientes para reduzir o índice de acidentes e melhorar o tráfego na via de 26 quilômetros que corta a capital. Para este especialista, é preciso ver o Anel com outros olhos. Nós temos duas medidas que são fundamentais e se complementam. A construção do novo Anel, chamado Rodoanel, para levar o tráfego rodoviário para essa nova via e tirar, então, do Anel atual. E a revitalização do Anel atual, tratando-a mais como uma via urbana, dando mais segurança aos pedestres e aos veículos, sem os caminhões que hoje trafegam por lá e que deveriam ser transferidos, então, para o Rodoanel. Sobre a reforma do Anel Rodoviário, o DENIT, Departamento de Infraestrutura de Transportes, informou que um convênio foi firmado com o governo do Estado para contratar a empresa que vai elaborar um projeto de revitalização do local. Serão gastos R$ 15,5 milhões para reestruturar 27 quilômetros do Anel, que começa na BR-040, no bairro Olhos d'Água, e vai até a Avenida Cristiano Machado. A previsão é que o projeto seja entregue no primeiro semestre do ano que vem.